Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um Workshop da Casa, o primeiro deste ano de 2022. Se quiser consultar a nossa agenda, a mesma já está disponível no nosso site para saber todos os workshops que temos programados, especialmente para si que gosta de bricolagem. Já sabe qualquer dúvida, qualquer questão que queira ver respondida, pode utilizar os nossos passos nos comentários, de onde estamos a fazer a nossa transmissão e promete live streaming, nas redes sociais da Rua Merlin, Facebook e Instagram. O tema de hoje é um tema que está, direi mesmo, está sempre na moda, está sempre atual. Vamos ensinar todas as dicas e truques sobre parquê flutuante. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que já é uma presença até habitual nos workshops da casa da Rua Merlin. Dois boas-vindas, uma vez mais, ao António Calado. António, boa tarde. Obrigado pela sua presença uma vez mais nos workshops da casa, hoje com o tema do parquê flutuante. Olá, boa tarde a todos. Acho que ainda estamos em tempo de desejar um bom ano a todos. Obrigado a todos que estão aí em casa a ver-nos. Sim, já há uns cinco anos que fazemos este. Colabora com o Rua Merlin nos nossos workshops. Estes workshops e, bom, já temos aqui um clube de fãs engraçado. Bom, então hoje o tema que nos traz aqui é realmente o pavimento flutuante. Antes de começarmos propriamente a falar no pavimento em si, eu lanço aqui já algumas questões e algumas dicas que são importantes antes de... Bom, a primeira parte, o Rua Merlin é realmente uma referência aqui no mercado nacional a nível de pavimentos flutuantes. Portanto, temos sempre aqui uma gama muito alargada de cores, de resistências, por aí fora, não é? Pronto. Antes de... E as pessoas às vezes quando vêm à loja têm uma tendência grande em comprar por impulso. O que é bom para nós, mas enfim. Às vezes para o cliente não é tão bom assim. Portanto, há duas ou três coisas a terem atenção antes de fazer a compra. Primeiro, que quantidade de material é que eu vou precisar? E eu vou dar um exemplo que se o meu quarto tiver 12 metros quadrados, eu tenho que comprar 12 metros quadrados e mais 10% que é o desperdício que o material vai dar. Portanto, não vamos conseguir realmente aproveitar cada centímetro de material. Há um desperdício. Então, António, esse é o primeiro passo que temos a ter em consideração. Quando pensamos em instalar um parque flutuante na nossa casa, temos que calcular a área que vai ser utilizada. Esse é o ponto número um. Só antes de avançarmos, António, porque é uma dúvida que realmente fica. Qual é a diferença entre laminado e flutuante? Porque acaba por ser a mesma coisa e não é, não é? Não. Basicamente, é exatamente... Portanto, é exatamente a mesma coisa. E a questão até passa por ser... Mas existe uma diferença, não é? A questão passa por ser... Às vezes o que baralha um bocadinho é... Em determinados... Em determinadas casas vão-nos falar em estratificado e noutras falam-nos em laminado. Portanto, basicamente, é exatamente a mesma coisa. A diferença é a forma como é construída a régua. Portanto, no estratificado é construída de uma maneira e no laminado é construída de outra. Numa primeira fase da existência deste material era todo estratificado. Atualmente, eu penso que já existe pouco estratificado. E a maior parte é laminado. Ou seja, a forma de construir a régua passa por lâminas. A composição da peça é a que faz a diferença entre laminado e flutuante. Passa por lâminas que são colocadas umas em cima das outras e daí laminado. Depois, também há uma outra dúvida. Há uma outra dúvida que é que também, portanto, além de se chamarmos pavimento flutuante, também existe uma outra versão que é soalho flutuante. Soalho flutuante é exatamente... A maneira de montar é exatamente igual àquela que nós vamos mostrar hoje, só que o soalho é madeira. Portanto, normalmente tem uma base de contraplacado marítimo e depois tem uma... Portanto, a parte de cima, não é? Portanto, o acabamento é feito em madeira natural. Normalmente tem 3, 4 milímetros de madeira natural. Portanto, a maneira de montar é igual, a construção da peça é diferente. É que é diferente. É que é diferente. E os preços também, não é? Portanto, o soalho flutuante é muito mais caro do que o pavimento flutuante. É mais caro. Normalmente é mais caro. Então, essa acaba até por ser uma vantagem, que é precisamente isso que eu ia perguntar. Quais são as vantagens de colocarmos nas nossas casas o parque flutuante? O parque flutuante, a vantagem que temos é a rapidez, é o facto de conseguirmos... Eu hoje levanto-me e tenho um pavimento cerâmico e deito-me e já vou ter um pavimento flutuante. Portanto, é muito rápido de montar. E é confortável, é muito confortável. O pavimento flutuante é muito confortável. Podemos, perfeitamente, no inverno andar descalço em cima, que ele é muito térmico e, portanto, faz ali um corte interessante. Nomeadamente, quem tem pavimentos cerâmicos nota uma diferença brutal quando instala um pavimento flutuante. E, para além de ser rápido de montar, também é fácil. Também é fácil. É muito fácil, muito fácil. Há três ou quatro dicas a respeitar e se as pessoas realmente respeitarem estas três ou quatro dicas que nós vamos dar, claramente é muito fácil de montar. Ok. E que material é que nós precisamos de reunir para... Existe aqui uma outra questão. Desculpe eu estar a interromper, mas existe aqui também uma outra questão importante. Importante, talvez até ainda há mais importante do que a quantidade. Que é, não nos podemos esquecer. E há muitas pessoas que se esquecem disto por desconhecimento, esquecem-se. Que é, quando nós montamos o pavimento flutuante, eu tenho na minha casa, no meu quarto, tenho um cerâmico no chão. E quando vamos montar o pavimento flutuante, vamos subir a cota um centímetro. Não é? Pronto. E depois vamos-nos ali confrontar com um problema, que é a porta. Portanto, a porta funciona com uma folga e a partir do momento em que eu monto o pavimento flutuante, essa folga deixou de existir. Portanto, das duas uma. Ou a porta tem uma folga suficiente em cima em que eu consigo colocar uma anilha e com essa anilha sugo. Conseguimos fazer a subida da porta. Conseguimos compensar um centímetro que vamos acrescentar em baixo. Ou então, se não tem, cuidado. Porque a porta tem que ser planeada. Portanto, temos que remover uma camada. Portanto, o centímetro que vamos acrescentar nós vamos ter que cortar à porta. Então, já vimos aqui dois pontos a ter em consideração. Qual é a área que vamos precisar para comprarmos o material? Exatamente. E a questão mais importante será, talvez, a porta. Porque, atenção, quando é uma porta de madeira natural, o planar é relativamente fácil. Mas quando estamos a falar em uma porta lacada, a branco, enfim, nomeadamente a branco, é muito complicado. É muito complicado retirar aquele centímetro. Portanto, há que terem atenção nisto. Portanto, aos bricoleiros, o que eu recomendo é, antes de comprarem o material, têm que arranjar alguém, uma carpintaria ou alguém que perceba da poda, como se costuma dizer, para garantir que aquele, a diferença da porta, portanto, têm que fazer a experiência. Então, aí pedimos ajuda, se não tivermos muito à vontade para essa situação da porta, preferimos pedir-nos alguma ajuda. Recomendo vivamente. A quem já tem alguma experiência. Recomendo vivamente. Recomendo vivamente. Porque pode correr mal. Podemos estragar a porta. António, e material, te perguntava há pouco, que é necessário para colocarmos o nosso parque aí nas nossas casas. Basicamente, material, portanto, além do pavimento. É tudo o que temos aqui na nossa bancada de trabalho, não é? Sim, sim. Além do pavimento, vamos precisar também de uma espuma de assentamento. Chama-se espuma ou tela de assentamento. E vamos também precisar de uma manga plástica. Normalmente utiliza-se também a manga plástica. Portanto, há quem use só a tela. Depende um bocadinho da qualidade da tela. Há tela que já vem preparada para não necessitar da manga plástica. Há uma tela muito simples e singela. Essa tela simples e singela carece de... Então, António recomenda o uso da manga plástica. Nesse caso, não era opcional. Eu, independentemente de termos uma boa tela, e há telas que já têm uma aplicação de alumínio por cima, e que são muito terras, mas, independentemente disso, eu recomendo o uso da tela. Por uma razão muito simples. O uso da manga plástica. Por uma razão muito simples. Porque a manga plástica deve subir ao rodapé. Ficamos um bocadinho mais tranquilos se subir ao rodapé. Enquanto que a tela tem uns 3 milímetros e nunca é impossível subir ao rodapé, porque ocupa um espaço que fica feio. A manga plástica consegue subir ao rodapé. Portanto, ela sobe ao rodapé e nós aplicamos o rodapé. Portanto, comprimimos ali o rodapé entre a parede e a tela fica ali no meio. Isto porquê? Porque, às vezes, uma das funções que não se pensa para esta manga plástica, mas que é uma função importante, acaba por ser uma função importante, que é, no caso, termos um sinistro em casa, nomeadamente uma inundação. Se tivermos a manga plástica por baixo, nós não vamos danificar o apartamento de baixo. Exatamente. Se não tivermos a manga plástica, pronto, aquilo não há nada ali a impedir, e a água vai por ali abaixo. Evitamos uma situação... Por exemplo, é uma ideia que eu tenho. Eu gosto de meter a manga plástica. Portanto, precisamos da tela de assentamento, precisamos da manga plástica, precisamos do pavimento e também do rodapé. Portanto, o rodapé é o que nos vai dar acabamento. O rodapé também pode ser uma situação complicada de resolver. Isto porquê? Porque imagine que, nomeadamente, os pavimentos cerâmicos, antigamente, também usavam um rodapé cerâmico. E é necessário retirar. É necessário remover. Às vezes, quando removemos esse rodapé cerâmico, vamos danificar a parede. Portanto, poderemos ver-nos confrontados com a situação que temos que... Ou conseguimos ser muito habilidosos e tirar calmamente esse rodapé cerâmico, exatamente, para não danificarmos a parede. E no caso de não sermos tão habilidosos como o António está a dizer, qual é a alternativa? Depois vamos ter que reparar. Vamos ter que reparar. Usar uma argamassa de reparação e reparar. Pronto, faz. Reparei também, temos aqui um perfil. Também é necessário, não é? Este perfil que nós temos aqui, portanto, isto é um perfil de transição, o pavimento flutuante tem uma... Portanto, ele no inverno, portanto, ele estende, dilata, e no verão tem tendência a ficar menos dilatado. Foz-me o termo. Pronto. E então, quer dizer que, quando nós montamos o pavimento, e esta dica também é de tomar nota, quando nós montamos o pavimento flutuante, teremos que deixar uma folga de cerca de um centímetro. Portanto, entre o pavimento flutuante na montagem, temos que deixar uma folga de um centímetro até à parede. Portanto, não pode encostar diretamente à parede. Porque se ele encosta diretamente à parede, quando ele vai estender, ele vai enfolar. Portanto, ele vai fazer flecha. Não há hipótese. Pronto. Outra questão, e para isso é que serve este rodapé, o pavimento flutuante não pode ser colocado de seguida. Ou seja, eu não posso colocar quarto, corredor, quarto, sala, tudo de seguido. Não. Eu sei que as pessoas todas gostam muito de ver aquilo tudo de seguido, mas não é possível. Porque se fizermos isso, claramente vamos ter que... Portanto, devemos trabalhar assoalhada à assoalhada, não é? Cada divisão deve ser trabalhada individualmente. Exatamente. Vamos ter que trabalhar assoalhada à assoalhada, e este perfil serve para colocar na divisão das assoalhadas. Portanto, eu faço o quarto... É que faz a separação de uma divisão para a outra. Exatamente, eu faço o quarto, entre o quarto e o corredor tenho ali uma divisão e onde eu vou aplicar este perfil para não se ver aquele... Porque fica ali uma folga de dois centímetros entre um e outro. Portanto, tem forçosamente de ficar essa folga para ele poder trabalhar. Pronto. Portanto, basicamente necessitamos, em termos de consumíveis, já vamos lhe chamar consumíveis, o que precisamos é isto. E depois em termos de ferramentas? Em termos de ferramentas, depende, pronto, daquilo que nós vamos fazer. Se realmente eu só quero montar um quarto, fazer um quarto, eventualmente precisarei de uma espécie de ferramentas. Se eu já, além do quarto, quero fazer o apartamento todo, aí já, enfim, já precisaríamos de outro tipo de ferramentas. Mas vamos aqui a partir do princípio que vamos montar um quarto. Ou seja, vamos fazer um trabalho mais simples. Vamos fazer um trabalho mais simples. Precisamos, na loja existe este kit, isto é um kit de montagem de pavimento flutuante. Que é este que está aí? Estas peças pretas? Estas peças, exatamente. Pronto, este kit o que é que tem? Temos aqui um batente, portanto, isto é... Há algumas peças que têm que levar uma pancada para serem encaixadas e essa pancada não pode ser dada diretamente na peça. Claro, e danificar a peça. E vamos imaginar que a mesa é a peça, eu tenho que fazer isto, meto o batente na peça e depois bato com o martelo no batente e não na peça. Portanto, isto para não danificar a peça. Isto é uma... Pronto, uma das ferramentas. E estas peças mais pequenas que está a pegar agora? Estas pecinhas são umas cunhas. Estas cunhas, elas são aplicadas desta maneira. Portanto, trabalham desta maneira. Para quê? Para dar mais ou menos folga. E é com estas peças que nós garantimos o afastamento do pavimento à parede. Portanto, entre a parede e o pavimento vamos colocar esta peça. Portanto, esta peça dá-nos um centímetro que nós precisamos que ele fique afastado da parede. Portanto, é com esta peça que eu consigo garantir. Nós depois já vemos aqui na montagem como é que funciona. Pronto, depois temos aqui uma outra ferramenta que vem dentro do kit que é, e se pensarmos bem, isto tem toda a lógica, que é uma peça que faz... Portanto, quando eu começo a montar o pavimento, começo a montar e chega à última peça. E, de repente, não tenho espaço para trabalhar na última peça. Portanto, como não tenho espaço para trabalhar na última peça, eu tenho que, com esta ferramenta, isto é uma espécie de um Z, eu meto a ferramenta na peça e dou uma pancada aqui deste lado e consigo fechar a linha. Então, esta ferramenta ajuda-nos na última peça. Na última peça. Esta ferramenta é só para a última peça. Pronto. Esta ferramenta é só para a última peça. Esta ferramenta que nós temos aqui é uma ferramenta muito interessante. Porquê? Porque imaginem que temos... Portanto, isto é, no fundo, um tiramoldes. Isto é uma peça para fazer o molde. Imaginem que eu tenho, numa sala, um pilar redondo. Então, eu tenho que marcar esse pilar redondo no pavimento. Então, o que é que faço? Com esta peça, com esta ferramenta, ela ajusta-se, não é? Ajusta-se ao pilar. E, de repente, eu tenho o redondo que eu preciso. Pronto. E, então, depois, marco na minha régua, marco este redondo. Com o risco este redondo e corto. Essa peça serve precisamente para situações deste género. Serve para coisas deste género. Pronto. António, para além do material que está aqui exposto, antes de começarmos a nossa aula prática, este mesmo, assim, o nosso workshop, onde vamos exemplificar a colocação das peças, só referir aí a fita, que é importante, em termos... Sim, esta fita serve porque a tela que nós vamos usar normalmente tem um metro de largo, que tem um comprimento grande, mas de largo só tem um metro, um metro e vinte. E, então, ela tem que ser colada para não sair do círculo. Há necessidade de ser unida, não é? Sim. Há uma coisa importante. Quando nós aplicamos a tela no chão, a tela não pode ser sobreposta. A tela tem que funcionar lado a lado. Tem que funcionar, tem que encostar. Não pode ser sobreposta. Há pessoas que acham que a tela, como é muito fininha, que não tem problema nenhum em ser sobreposta, mas não. Então, se propusermos a tela, quando aplicarmos a régua vai-se notar a diferença. Pronto. E não podemos esquecer que isto é um sistema flutuante e o facto de ser um sistema flutuante é sensível. Portanto, qualquer altura que nós tenhamos por baixo, que não esteja devidamente nivelada, isto leva-nos aqui a uma outra questão, que é... Mas isso é um passo importante, exatamente. É o nivelamento da superfície onde vamos aplicar o pavimento. A base onde nós vamos aplicar o pavimento tem que forçosamente estar nivelada. Tem que estar à direita. Não pode ter buracos, não pode ser saliências. E de que forma é que podemos fazer esse nivelamento? Pronto. Se, em princípio, na maior parte dos casos, poderemos trabalhar com esta argamassa que temos aqui, que é, portanto, o autonivelante. Este autonivelante compensa os níveis que nós possamos ter. Pronto. Na lata, portanto, no saco está o desnível que compensa. Porque é diferente. Portanto, temos autonivelante que compensa 1 cm, mas também temos autonivelante que compensa 3 cm. Portanto, temos que perceber... Pois, de acordo com as nossas necessidades... Temos que perceber aqui o que vai acontecer. Obedece também a termoscagem, não é? Sim. Se colocámos o autonivelante, hoje, amanhã, podemos aplicar o pavimento. Não tem problema. Se o desnível que nós tivermos que compensar for demasiado elevado, ou demasiado grande, e que tenhamos que fazer uma botonilha, cuidado, porque as botonilhas têm tempos de cura, ou tempos de seca, e que não são assim tão rápidos como um autonivelante. Portanto, se eu tiver que fazer, imaginem, 1 m² de botonilha, eu tenho que dar um tempo de cura, no mínimo 10 dias, àquilo. Portanto, é essa a botonilha. Porque, se não dermos, vai acontecer uma coisa complicada de gerir, que é, vamos montar o pavimento todo, metemos a manga plástica, e depois, na secagem, aquilo vai criar ali uma bolha de oxigênio que nos levanta o pavimento. E vai nos estragar aquela zona do pavimento, vai partir, e depois temos que retirar e montar tudo. Portanto, atenção, se realmente formos compensar com argamassa, não é? De cimento. Portanto, tem esse problema, por isso é que se usa muito os autonivelantes. Depois, também há quem, atenção, a nível de cimentos, também há algumas evoluções, e temos o cimento de secagem rápida, por aí fora. O importante realmente é nivelarmos a superfície. Basicamente, temos que ter a superfície. Calculamos a área, escolhemos o material, o António já explicou aqui a maior parte do material que vai ser utilizado e que nós temos aqui que nos excite maiores dúvidas. De resto, temos aqui o lápis, fita métrica, portanto, é facilmente identificável. Os quadros, exatamente. Necessitamos os quadros. Temos também a quilhotina, não é? Este aqui também é importante. Sim, esta quilhotina é importante porque o bricoleiro, normalmente, é uma pessoa que se ocupa noutra atividade e faz a bricolagem ao fim de semana e os vizinhos não vão gostar de barulhos. Pronto, e esta quilhotina, realmente, é mais silencioso. É mais, poupa-nos aqui, realmente, a questão de nós já vamos ver como é que ela funciona e poupa-nos, realmente, o barulho. Depois, lá está. Se formos montar, se a gente for montar um apartamento inteiro, compensa-nos ter esta máquina. Uma serra, não é? Ter esta máquina, que já é uma máquina que carece de algum investimento. Exato, já é um investimento. Pronto, carece de algum investimento. Mas é como o António disse, realmente quisemos fazer várias divisões da nossa casa, aplicar o parque, já justifica... Justifica. Esta máquina justifica. Compramos uma máquina. Se nós formos fazer um quarto, podemos atingir o mesmo objetivo que atingimos com esta máquina, com esta ferramenta manual. Uma opção mais económica, sim. Que é uma opção mais económica. Pronto, mas é como eu digo, se formos fazer, realmente, uma assoalhada, podemos perfeitamente trabalhar com esta serra de esquadaria manual. Se formos fazer um apartamento, aí já... Já devemos fazer um investimento até para poder rentabilizar o nosso tempo. Sim, exatamente. O tempo e em termos também de qualidade, de acabamento, realmente funciona muito melhor. Funciona muito melhor. António, depois de ter estas indicações que são fundamentais para começarmos o nosso trabalho, vamos escolher então o nosso chão e a partir daí, vamos trabalhar. Pronto. Havia aqui só uma questão aqui a referir. Sim. Que isto ficará, provavelmente, para um workshop, um outro workshop, que é, nós temos aqui duas qualidades, isto é o pavimento flutuante, puro e duro. E depois temos aqui uma nova versão que é o vinílico, o pavimento vinílico. Pronto. É uma versão diferente que ficará, é em tudo idêntico, que a instalação é ligeiramente diferente, mas será um workshop, eventualmente, um futuro workshop sobre pavimentos vinílicos. Aí a diferença é o material, não é a composição do material? A diferença é o material, portanto é vinílico, que é vinílico, e também algumas diferenças, nomeadamente o corte. Mas é um material que ultimamente tem ganho adeptos, não é? Muitas pessoas preferem a utilização do vinílico. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, mesmo muitos adeptos. Mas pode explicar a instalação também, António, não há problema nenhum, apesar de ser o foco principal do nosso workshop. Aqui basicamente a diferença é que o pavimento vinílico não tem tanta variação de amplitude como tem o pavimento flutuante, ou seja, não temos tanto aquela questão de que ele estende e encolhe muito, portanto é mais estável nesse sentido. Também é mais térmico, não passa tempo. A causa das relações de temperatura não se verifica com esse material. E em algumas versões já não vai precisar da tela de assentamento, pode ser aplicado direto, direto à base. Portanto, aqui ainda mais temos que ter a base devidamente nivelada. Mas por outro lado já vamos, vamos rentabilizar o tempo e o dinheiro. Aqui sobre a base, sobre a base há duas ou três coisas a esclarecer, que é, eu tenho na minha casa, tenho taco, o chamado taco antigo. É uma base perfeita para assentar o pavimento, tanto um como o outro. Tenho cortiça, ótimo, excelente. Tenho cerâmico, excelente. Estou a fazer uma muradinha nova, já saímos um bocado aqui da bricolagem. Estou a fazer uma muradinha nova e tenho, ou remodelei o meu apartamento e retirei o cerâmico que tinha lá e fiz botonilhas novas. Já temos outro cenário. Já temos aqui outro cenário. E o outro cenário é que temos que ver quando é que foi montado, portanto, temos que ver o tal período de cura, se realmente já secou devidamente ou não secou, se já podemos ou não podemos aplicar o pavimento. Portanto, temos que forçosamente meter a manga plástica, portanto, já carece aqui de outra... Mas, basicamente, a dúvida será no apartamento e há pessoas que perguntam mas eu tenho lá no meu apartamento em cortiça, é preciso tirar? Não, está ótimo. Ah, tenho o chamado... Ao contrário, até devemos aproveitar. Exatamente. Tenho o chamado parquet ou lã parquet, madeira, alguma coisa de madeira. Também não deve retirar. Epá, não vale a pena retirar. Se tiverem alguns tacos danificados ou algumas coisas danificadas, compõem a parte que está danificada com uma argamassa ou com um alto nivelante ou com uma argamassa desse género e estamos prontos para poder aplicar o pavimento. Ok. Pronto. Nas embalagens, como é que vimos a... As embalagens têm aqui várias... A área. Porque isso é uma questão que também suscita muito... Tem aqui várias informações que são interessantes aqui na embalagem. Que é, por exemplo... Eu posso mostrar. Pronto. Ele tem aqui várias informações. As informações também diferem certamente de fornecedor e de marca. Este é o nosso caso, a nossa marca. Basicamente, eles são muito obrigados a ter esta informação toda. Há, portanto, pavimento de uso moderado, de uso intenso, não é? E, portanto, isto depois tem uma classificação que é o tal AC2, AC3, AC4. Pronto. Isto o que é que basicamente quer dizer? Quer dizer a resistência que cada pavimento tem à passagem. Portanto, ou seja, à medida que aumentamos este AC, cada vez é mais resistente. Ou seja, imaginem, por exemplo, aqui na loja, um sítio onde entra muita gente, entra e sai, teremos que aplicar aqui um AC5. No meu quarto, não é? Vou aplicar um AC3. Portanto, não justifica aplicar... Consoante as zonas de maior tafro, temos que escolher. Depois, para ser mais simples as pessoas perceberem isto, vem aqui esta siglazinha com muita gente e intenso. Tem menos gente e moderado. Pronto. Basicamente, passa por aí. Depois também nos diz que é o fast click, ou seja, isto é um pavimento machiado, macho fêmea, encaixamos... É de encaixe. É de encaixe. Portanto, não precisamos de colas, não precisamos de nada disso. Como o nome diz, fast click, portanto, encaixe rápido. Exatamente. Depois também temos aqui a espessura do pavimento. Existe pavimento de 7mm, 8mm, 9mm, 12mm, portanto, consoante as suas características. Também, neste pavimento, existe pavimento que é, por exemplo, que é hidrófago, resistente à água. Mas já agora, António, qual é a diferença entre os 6mm, os 7mm e os 8mm? Porquê existe essa diferença na espessura? Basicamente, tem a ver com a qualidade do material e com a resistência do material. Então, quanto maior o número de espessura ou maior a espessura, mais resistente o material vai ser? Mais resistência teremos. Exatamente. Por exemplo, eu volto a dizer, lojas de sítios onde há muita gente a passar, teremos forçosamente trabalhar um AC5. Para cima da AC5. Normalmente, a habitação... E depois vai ao encontro das nossas necessidades. Sim, nomeadamente, a habitação poderá perfeitamente ser um AC3, um AC4. Aqui no nosso país, nunca abaixo da AC3, há uns bons anos aí no mercado, começou a aparecer, colocámos um AC2 e o AC2 é, como nós aqui temos grandes variações de temperatura, portanto, temos muito frio ou muito quente, o AC2 é muito instável e criava grandes problemas. era quase impossível de instalar. Ok? Pronto. Portanto... Então, nunca abaixo do AC3. Nunca abaixo do AC3. Até porque eu acho que neste momento no mercado não há abaixo do AC3. Mas, enfim. Pronto. E depois temos aqui a quantidade... Tem garantia também importante, não é? Exatamente. Tem a informação da garantia. Normalmente tem 30 anos de garantia. Exatamente. Pronto. Sobre defeitos de fabrico. Defeitos de fabrico. Atenção, esta garantia, às vezes confundem um bocadinho, esta garantia... Com a nossa mal utilização. Não inclui a má instalação. Exatamente. Portanto, quando é mal instalado e quando o sistema não está devidamente de acordo com o fabricante, nada feito. Esta garantia não se aplica a má instalação. Esta garantia não se aplica. Depois, também temos aqui um logozinho, não é? Aqui um... Que se refere a pavimento radiante. Portanto, este pavimento pode ser radiante, pode ter, por baixo, pode ter o fio radiante, pode ser um pavimento radiante, sendo que não poderá ir a uma temperatura máxima de 28 graus. Pronto. Normalmente... Pronto. Agora, atualmente, já existe piso, pavimentos radiantes elétricos, que já são de mais fácil de instalação. Há uns anos atrás a instalação do piso radiante era muito difícil e praticamente só em moradias. Portanto, atualmente já existe. Poderão, depois também, tirar algumas informações sobre isto, pavimentos radiantes, o que é o pavimento radiante, não podemos agora aqui explicar, porque senão ficamos sem tempo para a instalação. António, e depois está aí essa informação que aliás foi por isso que eu pedi... Sim. Que é que suscita mais dúvidas para começar a explicar a embalagem. Sim. Que é... Isso significa que essa embalagem dá para essa área, não é? Sim, exatamente. Aqui temos, a informação que temos, temos o comprimento da peça, tem 1,29 m, a largura da peça, tem 19,3 m, e a quantidade de peças que temos dentro da caixa faz 1,99 m. Significa que essa embalagem traz 8 peças que têm 1,99 m a área de metros quadrados. Exatamente. Praticamente são 2 m². Exatamente. Exatamente. Isso é um aspecto que suscita muitas dúvidas porque as pessoas depois não sabem exatamente qual é que é a área e que a embalagem tem. Portanto, aqui diz exatamente a área que tem. Exatamente. Ok. Só a dizer que nós estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questão que seja cada vez esclarecida, coloco nos comentários das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, estamos a fazer a nossa transmissão em formato de live streaming e nós estamos aqui, eu e o António Calado para responder às vossas questões. Pronto. Depois, agora, eu refiro que nas costas, isto é o que vem na parte da frente, nas costas têm um guia de instalação devidamente detalhado, que tem aqui na parte de cima. Ah, bem-me ensinar todas as ferramentas. Exatamente. Tem aqui todas as ferramentas que vamos precisar e depois tem aqui exatamente as instruções passo a passo como é que nós devemos montar isto. Pronto. A única coisa que não tem aqui são estas dicas que nós já falámos e que eu volto a referir que é realmente no cálculo da área não se esqueçam de incluir mais 10% porque senão depois vai-nos faltar material. Outra questão importante também referimos é a questão do corte da porta porque a porta depois não vai funcionar. Pronto. A questão da porta às vezes ainda pode ser ainda mais complicada do que aquilo que nós já falámos. Por exemplo, vou dar um exemplo, imaginem que a porta de entrada do apartamento é uma porta blindada. Por exemplo. Então aí ainda pode ser mais complicado. É superer o problema de pegar a porta lacrara. Basicamente é um bocadinho isto. Depois temos aqui algumas coisas que já são um bocadinho mais para profissionais. Por exemplo, temos aqui um medidor. Portanto, isto já é um medidor é importante mas para pessoas que fazem várias medições e não só uma mas para um apartamento uma fita métrica chega bem. Sim. Pronto. Então basicamente... Tínhamos pedido aqui o nosso chão, não é? Exatamente. Pronto. basicamente vamos vamos pegar aqui numa peça pegar numa peça e perceber e fazer a simulação como se tivéssemos na nossa casa a mudar o chão da nossa divisão. Não sei se a câmera consegue aqui apanhar portanto nós vemos que ela tem dois tem dois sítios completamente diferentes esta portanto isto é o macho a zona de macho e depois tem aqui uma outra zona que é a zona de fêmea que é que é o que vai fazer para o encaixe uma peça no outro. Isto que eu estou a dizer perdoem-me há pessoas que vão discordar disto há quem chame macho 1 pronto é relativo eu chamo macho é este e fêmea é este acaba por ser indiferente porque podemos fazer o encaixe sim mas de qualquer das maneiras a peça começamos por encaixar nesta portanto ou seja esta parte da peça é que fica virada para a parede e esta parte da peça é que fica virada para a frente ok pronto isso é um pronome importante porque se não porque esta peça depois se isto ficar virado para a parede se esta parte ficar virada para a parede quando nós formos bater ela parte vai partir isto e pronto e esta é mais resistente portanto é mais sólida portanto esta fica encostada para a parede o pavimento é montado em linha é montado em linha portanto é linha a linha linha a linha isto é um trabalho que pode ser feito pode ser feito por uma só pessoa mas no arranque é complicado ser só uma pessoa no arranque portanto na primeira linha é complicado ali pelo menos durante um pedacinho precisamos de duas pessoas para fazer o trabalho porque senão é complicado facilita muito mais claro que sim nós vamos aqui afastar a nossa mesa aqui para o lado e vamos começar a montar aqui ok portanto Rui afastamos um bocadinho assim ok e vamos imaginar vamos imaginar que esta régua que nós temos aqui que é a nossa parede exatamente e então o que é que precisávamos vamos encostar preciso que você me dê ali as cunhas está a favor pretas dois dois três quatro pronto e vamos aqui começar quando eu estava a dizer isto é um conjunto é um conjunto quando eu estava a dizer que montamos em linha portanto quer dizer eu meto a primeira peça meto a primeira peça no chão há um outro aspecto que nós já vamos referir portanto é que portanto a montarmos portanto tem que isto tem que ficar travado o sistema tem que ficar travado ou seja agora na próxima agora vamos montar esta linha na próxima linha que montarmos ela tem que ficar desencontrada ou seja na primeira linha funcionamos com uma régua inteira começa com uma régua inteira exatamente e na segunda linha começa com metade com uma metade e portanto e por aí fora por aí fora por aí fora e isto vai ficar desencontrado as linhas têm que ficar desencontradas ok portanto tenho só aqui já algumas questões que surgiram entretanto sim sim tenho uma peça do chão flutuante danificada é possível substituir essa peça ou será necessário repor todo o chão é possível substituir sim é importante realmente esta questão porque essa dúvida surge com frequência é possível substituir sim portanto isto temos que encaixar aqui claramente e como é que se faz essa substituição uma vez que é possível fazer isso é uma questão realmente extremamente engraçada extremamente pertinente porque a solução que temos é vamos imaginar que a peça que está danificada é uma estamos numa sala e temos uma peça danificada no meio o que é que vamos ter que fazer vamos ter que partir a peça toda partimos a peça toda retiramos-la temos que de alguma forma a partir sem danificar-as do lado e retiramos-la assim depois de a partirmos vamos retirá-la aos pedaços e depois vamos em vez de encaixar ela vai ser colada portanto temos que cortar temos que cortar a zona de macho e ela é pousada não vamos encaixá-la mas vamos pousá-la percebe? portanto então também convém termos como o António referiu no início do workshop convém ter peças a mais para o caso de substituir sempre sempre pronto aqui na linha o Rui não se importa de levantar-a desse lado e empurrar para cá era por isso que eu estava a dizer que pronto vamos lá ok agora pose se achou pronto ela depois às vezes precisa de uma pancadinha aqui por isso é que uma coisa importante que era melhor além de pronto usamos sempre este maço este maço e o martelo servem-nos são importantes aqui também estamos só a fazer simulação não temos a nossa base porque depois precisamos dar aqui uma pancada para isto encaixar e entretanto só para chamarmos a atenção porque isto aqui é uma simulação portanto tínhamos de ter a base que foi o que falou no início ou a manga plástica depois a nossa espuma temos aqui atenção ok temos aqui o Groat Merlan foi aqui um bocadinho pioneiro a lançar este tipo de bases portanto isto é uma das bases chamada tela de assentamento temos aqui pronto esta tela de assentamento como é que funciona é muito simples é uma tela como o nome diz ok se importa de puxar aí pronto isto também aqui tem aqui informação e diz-nos que dá para 15 metros quadrados exato diz-nos a área que vai cobrir diz-nos a área que vai cobrir isto é muito simples nós aqui no caso vamos estender aqui um bocadinho cuidado ela é fácil mas não tem problema por isso é que temos aquela fita exatamente pode esticar para lá tudo neste caso íamos só para explicar íamos recomendar aqui com a fita sim encostávamos e depois puxo para lá devagarinho senão ela vai ela ainda está aí mais ok 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 vamos afastar aqui portanto esta seria a primeira parte da instalação vamos aqui cortar isto pode ser pisado não tem problema nenhum ah e uma questão importante a referir é que o pavimento flutuante pode ser montado agora e pisado no minuto a seguir ficou aqui por baixo a ferramenta António penso que foi aqui a meio vamos levantar a linha vamos levantar a nossa linha ok ok levantamos assim só e encostamos a tela não é? encostamos a tela por baixo também uma das principais funções da tela é a acústica não é? para evitarmos os barulhos ok sim a tela a tela é importante por várias razões para já porque faz parte do sistema portanto não podemos está a ver aqui temos aqui uma a mais estico ali estico para isso nota-se logo esta está a mais tem uma a mais então retira esta não é? retira esta por aqui de junto exatamente nota-se logo a pisar portanto aquela questão que eu estava a referir no início nota-se logo a gente pisamos em cima e percebemos logo que está aqui qualquer coisa a mais exatamente pronto portanto isto era a primeira agora vamos imaginar não podemos esquecer este detalhe que é o que temos aqui é uma parede portanto eu tenho que deixar o afastamento como é que eu vou deixar o afastamento? trabalho com as nossas cunhas ok a cunha que se monta assim desta maneira uma inversa à outra ok se for necessário a mais temos a ver sim elas trabalham assim são duas cunhas e uma encaixa na outra e faz o afastamento que nós precisamos ok portanto eu vou vamos imaginar que isto é a parede e então vamos afastar vamos colocar a nossa cunha ok outra cunha aqui portanto é o conjunto não é? exatamente e outra cunha aqui e portanto deixamos um centímetro um centímetro de afastamento nela toda eu vou tirar este bocadinho voltarmos aqui a chatear pronto só para vermos depois de aplicado voltamos a reutilizar as cunhas não é? na outra área isto é uma espécie de tapete vamos lhe chamar um tapete quando eu tiver o quarto feito eu volto atrás retiro as cunhas todas e depois como é que esta como é que esta como é que esta greta vá lá que eu tenho aqui este afastamento como é que este espaço é preenchido é preenchido este espaço vai ser preenchido com o rodapé exatamente portanto é o rodapé que vai aqui matar esta distância ok depois já vemos já tiramos a cunha e já vamos ver o rodapé garante-nos este afastamento sempre portanto no mínimo tem um centímetro há rodapés mais largos mas no mínimo tem um centímetro ok eu posso colocar aqui se calhar é mais seguro pronto agora vamos aqui ver uma outra questão que era a questão do corte do pavimento e os águas só antes de avançarmos eu fico aqui com duas questões qual é o pavimento mais resistente enquanto a umidade crianças água etc ou vinílico ou o pavimento flutuante hidrófago foi o que falou há pouco exatamente hidrófago portanto ou uma coisa ou outra pronto então a pergunta a seguir também vem no mesmo sentido mas claramente o pavimento que nos interessa mais nesse aspecto é de facto o vinílico a diferença que divide para já a escolha é claramente o preço o vinílico é extremamente mais caro do que o flutuante é claramente o preço porque se não fosse o preço eu acredito que neste momento as pessoas optassem praticamente todas pelo pavimento vinílico as casas perto do marco de umidade qual o pavimento mais adequado portanto é uma pergunta idêntica à outra exatamente pronto respondidas as nossas questões vamos continuar a colocar então agora vamos fazer um corte mais ou menos a meio isto pode ser algo devidamente aferido ou seja podia colocar aqui uma fita e dividir a peça exatamente a meio no caso aqui na experiência que estamos a fazer ou no workshop não vale a pena não há essa necessidade portanto colocamos isto em cima da guilhotina e depois isto é há pessoas que chamam um corte a bacalhau que é parecido e depois é fazermos isto e pronto e está e está cortado e está cortado portanto o que é que vai acontecer agora eu vou aplicar portanto eu vou encaixar esta peça em cima da peça que já cá está exatamente pronto a maneira mais fácil de encaixar a peça será jogarmos mais uma vez em linha ou seja é a maneira mais fácil depois cada um a maneira de encaixar vai depender de pessoa para pessoa e as pessoas cada uma vai apanhar o seu jeito de fazer eu pessoalmente como nunca faço isto sozinho faço sempre com alguém eu pessoalmente monto uma linha e depois meto a linha a próxima linha em cima da linha anterior eu chamo linha esta que é uma linha portanto ou seja eu pego e vai encaixar uma peça na outra exatamente encaixo já esta nesta ok isto aqui este encaixe carece aqui de alguma de algum detalhe porque temos que aqui tem que bater certo vamos precisar aqui da nossa batente para nos facilitar a vida preciso do ajudante a empurrar para cá se faz favor ok levanta a peça e empurra para cá levante assim e isso e agora ok vamos baixar um bocadinho ok está feio e agora ela leva aqui uma pancadinha ainda não está bem encaixada isso está bom ok ela quando fica encaixada nota-se perfeitamente que está encaixada agora o que é que vamos fazer vamos passar os dois para cá passo para aqui se acha bom fica para este lado que é para encaixarmos exatamente vamos pegar na peça levante levante aqui e encaixe ok meta no sítio exato e agora para baixo ok está feito está encaixada está encaixada exatamente pronto depois eventualmente há sítios onde nós estamos aqui a notar alguma dificuldade no sítio em que ela não está bem encaixada nos sítios onde não está nos sítios onde não está bem encaixada temos que dar com o nosso batente ok está a ver ela encaixar olha aqui perfeito pronto então depois de encaixarmos reforçamos não é? aconteceu aqui uma questão importante sim estamos a danificar a peça porquê? porque estamos a usar um martelo e devia de ser um maço de borracha é só essa a diferença por isso é que estamos a danificar lá em casa pensam mas não isto dura muito tempo o material é de má qualidade na realidade não é exatamente não não é nada disso é realmente só precisamos de um maço de borracha que não temos pronto vamos precisar aqui da guetina se não querem só para verem realmente o encaixe pronto agora vamos imaginar vamos aproveitar este bocadinho vamos imaginar portanto a questão será agora e tirar aqui o lixo na próxima portanto não sei portanto aqui a questão de a maneira como devemos colocar o pavimento portanto reparem que a união está aqui e esta está aqui portanto na próxima linha portanto isto tem que ficar desenquadrado tem que ficar devidamente portanto a próxima linha vai ser assim ok uma régua inteira e a linha vai ficar na direção desta esta na direção desta exatamente ok isto é muito simples se a câmera conseguir apanhar esta linha eu estou a fazer uma pressão para este exatamente eu estou a fazer aqui uma pressão assim e depois baixo à medida que sinto o encaixe baixo já está está encaixado ok é muito simples eventualmente precisa de uma pancadinha alguns sítios onde não está bem 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 encaixado precisa de uma pancadinha mas já está muito rapidamente portanto isto não carece de grande pancada ok pronto e agora portanto temos existe aqui algum preceito na montagem ou seja esta linha deve imagina que estamos a fazer aqui a nossa sala esta linha deve-se manter e esta linha deve-se manter pronto isto é uma maneira de montar exatamente essas duas linhas outra maneira outra maneira é eu quero aproveitar o máximo de pavimento possível então as minhas linhas não estão certas podem estar desalinhadas sendo que a única coisa que não pode acontecer é eu ter uma linha sempre isto não pode não tem que ficar travado isto é mais também não sei se alguém viu com certeza que já mais ou seja na televisão viram o pedreiro a fazer o tijolo e como sabem o tijolo tanto tijolo tijolo e depois o de cima já é meio tijolo tijolo e fica desacertado isto é a mesma coisa aplica-se na mesma situação aplica-se na mesma situação portanto ou seja imaginem que eu agora iria começar uma outra linha a seguir a esta e nessa outra linha começa com metade da peça portanto é sempre assim metade peça inteira metade peça inteira metade peça inteira é sempre assim sempre seguir esta lógica se eu quiser aproveitar o material todo e esta linha com esta e com esta não ficarem certas por aqui a fora se eu quiser fazer isto então aplico de qualquer maneira vou aproveitando o material todo e vou aplicando sendo que tenho que ficar consciente que as minhas linhas depois há pessoas que gostam de ver há pessoas que gostam de ver esta linhazinha direita há outras que não é uma questão de gosto vamos repetir só aqui a colocação de mais uma régua para quem está a assistir ao nosso orgulho só poder ver vamos embora agora vamos aqui criar aqui uma outra situação que é quem não se dá ou quem não apanhar o jeito da colocação da peça em linha como nós fizemos e quer aplicar a peça peça a peça então o que é que vamos ter que fazer complica um bocadinho é mais complicado porquê? porque nós vamos ter que jogar com este encaixe aqui vamos ter que jogar com este encaixe ok? é mais difícil assim ok? vamos ter que jogar com este encaixe vamos ter que deixar aqui muito ruim e até nesse caso encaixamos primeiro deste lado e depois fazemos a união deste depois fazemos a união deste aqui nesta situação já precisamos mais do nosso batente e já vamos ter que usar bastante mais o nosso batente porque o batente é que vai fazer o encaixe aqui ok? já encaixou e aqui também vai encaixar ok? ok? pronto aqui vamos ter que bater vamos ter que bater e aqui precisamos do ajudante o Rui tem que se meter aqui em cima que eu tenho que bater ali na extrema para ele ir ao sítio ok? ok já fechou? mais um bocadinho já fechou? dá um bocadinho mais de trabalho ainda dava mais uma batida dá um bocadinho mais de trabalho assim mas há pessoas que gostam mais de fazer assim agora já fechou pronto ok? há pessoas que gostam mais de fazer assim pronto e como vêem esta linha continua e agora se fôssemos montar mais uma linha podemos montar mais uma linha cortamos mais uma peça ao meio e essa peça ao meio é encaixada aqui exatamente foi o que fizemos aqui nesta linha António também é importante quando falamos para que é flutuante a manutenção e a limpeza também é um aspecto que se senta muitas dúvidas o que é que podemos falar em relação a isso? há uma questão importante há uma questão importante a referir relativamente a isso que é quando nós aplicamos o rodapé vai acontecer uma coisa nem sempre a nossa base está 100% direita ok às vezes há bases que têm algumas alguns níveis e quando nós aplicamos o nosso rodapé vamos verificar e vamos meter aqui o rodapé e vamos ver se a câmera consegue mostrar isto que eu vou dizer portanto agora imagina chegávamos ao fim da nossa montagem e retirávamos as cunhas daqui daí pronto e para tapar este nosso para taparmos aqui este espaço que nós deixámos aqui de folga aplicamos o rodapé colocamos o nosso rodapé exatamente e agora a câmera provavelmente é capaz de apanhar cuidado que ele não está seguro pois exato puxa para aí encosta isso pronto a câmera provavelmente não está a apanhar não está pode tirar a mão pode tirar pronto temos aqui uma ligeira folga no rodapé aqui ele aqui está junto ao pavimento mas ali à frente já não está isto para dizer o quê? isto para dizer que o rodapé tem que ser vedado portanto temos que usar um bocadinho de colo e veda normalmente eu uso um colo e veda e que também temos aqui exatamente eu uso um colo e veda transparente caso não tenhamos por exemplo neste caso temos madeira este é carvalho claro exatamente pronto normalmente temos conseguimos arranjar mas se tivermos a trabalhar uma cor de pavimento que seja difícil de conseguirmos arranjar em vedante eu uso transparente pronto mas neste caso até temos a cor portanto isto depois em baixo é vedado é vedado em cima este espaço é preenchido o espaço que fica visível é preenchido exatamente com um bocadinho de colo e veda este colo e veda tem duas e eu estou a fazer bem estou a referir bem o colo e veda porque porque o colo e veda tem alguma elasticidade e sempre que o pavimento dá encolhe ou estende este colo e veda tem que acompanhar faz diferença da massa acrílica faz já falamos da massa acrílica porque também é comum ser utilizado massa acrílica aplicamos o colo e veda em baixo para vedar isto pronto e esse em baixo vedar o que é que quer dizer quer dizer que eu posso lavar isto com água normal não tem problema nenhum o facto de estar vedado faz com que a água não passe para baixo porque a fragilidade do pavimento está na parte de baixo portanto se a água chega lá abaixo pronto e é também por causa disso que eu recomendo aqui apliquemos a tal tela e vamos aqui imaginar que isto é a tela que isto é a manga plástica ok a manga plástica que fica por baixo do pavimento deve de ficar é só um exemplo só para perceberem deve de ficar assim está por baixo do pavimento e deve de ficar aqui depois cortamos com um x-h e ela deve de ficar aqui pronto para quê? para mais uma vez garantir que a água não passa lá para baixo ok depois acontece aqui uma coisa que é uma coisa importante que é as pessoas poderão ter tendência a meter coliveda por baixo e coliveda por cima só que se metem coliveda por cima vão criar um problema depois vamos querer pintar a parede e a tinta não vai agarrar no coliveda exatamente portanto em cima na parte de cima ele também é vedado também é acabado ou também lhe damos algum acabamento com mas sim aí sim com silicone acrílico que é pintável ok temos que forçosamente isso é uma dica importante sim já tive dois ou três problemas com aplicadores menos experientes que aplicaram o silicone normal em cima e depois a tinta não agarrava tivemos que retirar aquilo pronto estes materiais nomeadamente o rodapé é frágil e convém ser aplicado bem logo à primeira porque se vamos não é um material que dê para tirar e pôr se não fica bem aplicado à primeira se vamos retirar está tudo estragado pronto António só antes terminamos o nosso work já para que eu tinha colocado a pouco limpeza e manutenção de parque flutuante limpeza pronto existem na loja produtos específicos para fazer para fazer esta limpeza exatamente pronto a única coisa que não podemos usar são produtos demasiado abrasivos portanto tem que ser produtos realmente amigos da madeira não é? portanto não podemos usar aqui lexívia e coisas do género que podem realmente danificar a água diretamente vai danificar não? não a água diretamente não o produto que nós usamos juntamos na água mas não deve ser demasiado não deve ser em demasia claro sim podemos passar uma esfregona normal mas não em grandes quantidades e também não deve ser quente e também não deve ser quente ou fria sim tépida exatamente isso é o ideal para fazermos a limpeza também de referir existem alguns produtos um bocadinho mais mais elaborados para fazer o restauro e que dão algum brilho pronto enfim essas coisas mas basicamente a limpeza é uma coisa muito simples e muito inócua portanto nada de grandes pronto um produto de limpeza algum produto menos abrasivo mas mas aconselha um produto que seja mesmo específico para parque aflutuante ou até pode ser aqueles que sejam indicados apenas para as soles normalmente no supermercado existem produtos de limpeza próprios diz no rótulo há de indicar mesmo para pavimentos flutuantes para pavimentos de madeira portanto existe essa diferença ok desde que seja pavimento de madeira com indicação de flutuante podemos utilizar sim porque lá está a garantia o fabricante dá a garantia desde que as pessoas respeitem determinados procedimentos se não respeitarem esses procedimentos a garantia depois também já temos de ter consideração os produtos que vamos utilizar a garantia depois não vai funcionar claro que sim surgiu aqui duas não mais uma questão em chão de tacos pode ser aplicado a ambos? em chão de tacos? sim pode ser aplicado? deve ter sido relacionado com o que já tínhamos falado há pouco em chão de tacos pode ser aplicado a ambos? por que há pouco o António referiu pode sim claramente não tem problema nenhum ok absolutamente nenhum e outra questão as bases para o chão têm todas as barreiras de anti-umidade? as bases para o chão terão sim barreira anti-umidade sim sim têm todas têm todas têm todas embora como eu eu penso que a questão relacionada a pouco o âmbito devia ser o vinílico como eu estava como eu estava como eu referi eu pessoalmente uso sempre a manga plástica independentemente da tela ter ou não ter essa barreira eu uso sempre a manga plástica até porque já vimos que é uma segurança mais tarde pode acontecer eu uso sempre algum imprevisto um acidente mesmo que a manga plástica vai prevenir pronto as pessoas se forem ler aqui o portanto a etiqueta que acompanha esta manga plástica diz aqui uma série de coisas entre as quais diz que é hidrófago por aí fora mas independentemente do que está aqui eu normalmente uso sempre a manga plástica uso sempre a manga plástica sempre pronto é uma questão de hábito se calhar mas eu uso sempre a manga plástica até porque é uma coisa relativamente barata e que não faz não faz mal nenhum portanto só pode fazer por contrário até nos pode ajudar bastante sim 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 pode 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 claramente claramente pronto há alguma questão que não tenhamos abordado e que realmente vale a pena referir antes de terminarmos o nosso workshop não eu acho que já falámos tocámos todos os pontos tanto ferramentas calcular a área o conceito da manga plástica que é muito importante o que eu digo às pessoas que estão a ver o workshop e que daqui um bocadinho vão à loja comprar pavimento porque perceberam que é muito fácil e vamos resolver um problema e tal pronto o que eu digo é não fiquem desesperados porque enquanto não apanharem o jeito aqui nas primeiras duas três quatro linhas parece que epá isto afinal não é assim tão fácil esse trabalho realmente é fácil para uma pessoa que gosta de bricolagem consegue fazer em casa e como o António até referiu começamos por uma divisão e depois realmente nos sentimos confiantes avançamos para as restantes há uma coisa importante nas lojas que na loja é possível adquirir amostras exatamente e portanto podem perfeitamente ir à loja adquirir uma amostrazinha levam para casa colocam debaixo da porta e veem se realmente com a anilha conseguem resolver se com a anilha conseguirem resolver ótimo o trabalho está feito é meio caminho andado já vi que a colocação é fácil temos de ter consideração estes aspectos que o António referiu no nosso workshop para que o trabalho seja perfeito sim, sim claramente se obtecermos a estas dicas que demos aqui vai correr bem não tenho nada para não correr bem exatamente vai correr bem António uma vez mais muito obrigado na sua presença nos apps eu é que agradeço certamente não vai ser a última vez uma vez que já é uma presença habitual nas workshops da Romerlan portanto uma vez mais muito obrigado eu é que agradeço obrigado a todos por terem estado aí desse lado e espero que tenha sido útil e que vamos montar o movimento flutuante exatamente pegando as palavras do nosso convidado António também muito obrigado por ter estado desse lado como viu é fácil é só colocar em prática se chegou a meio do nosso workshop não teve a oportunidade de ver ou quer rever saiba que este workshop fica disponível de imediato na página da Romerlan no nosso facebook e mais tarde também fica disponível no youtube no Le Roi Merlan Portugal e também no nosso site em www.leroamerlan.pt muito obrigado pela sua companhia saiba que estamos de volta em fevereiro com uma surpresa especial dia dos namorados fique atento e fique na nossa companhia muito obrigado posso vos dizer que é no dia 5 obrigado uma muito boa tarde e até a próxima tchau E aí